Alô galera do Mengão, eu sou Edu Knaip e este é o canal Vencer, Vencer, Vencer As Crônicas Musicais dos Grandes Jogos do Mengão Com vocês, Deus da Raça, a crônica musical de Flamengo 1x0 no Vasco Decisão de 1978, gol de Rondiné Deixe seu like, comente, compartilhe, beleza? Saudações rubro-negras! A bola rola no tapete verde para a decisão Pro roubo negro, só uma vitória valerá O jogo é escamado, é laica, tem que ter coração Jogando na retranca, o Vasco tenta segurar O tempo detonando com a esperança Bate e desespera, a bola aqui não quer entrar Se o gol acontecesse para este ou para quem não era certeiro da vitória decretar Minuto por minuto a agonia fazia aumentar na área Vascaína era difícil penetrar Abel fazia a zaga com o Geraldo e era um paredão Mas o Flamengo ia para cima na pressão 41 minutos, o segundo tempo, todo mundo aflito O jogo estava no final As águas, a vascaína, põe a bola para fora E alivia mais um lance capital Era o jogo de bola, o cúmica pro time da gávia crescer Júnior, Andrade, Adílio e Zico precisavam vencer Era o momento da grande verdade De mostrar a coragem que tem Nada que tentava ou parecia funcionar Bola que tentava ameaçar e não entrar O Leão no gol era um vilão monumental Sobrenatural Mas tinha um escanteio no final É num quarto de círculo de grama Que a bola está O Zico se encaminha pra fazer todo mudar O craque da camisa roubrando negra É quem vai bater o destino do jogo Pode a ele pertencer Torcida vascaína na gandaia da provocação O árbitro jogou doido pra acabar O Vasco conquistando aquele turno Leva a decisão pra outro jogo Poderá ganhar Mas o Flamengo seguia atacando Procurando o gol que não tem Corte da zaga do Vasco pra fora O escanteio lá vem, lá vem, lá vem Zico bateu com efeito e altura Procurando a cabeça de alguém Bola viajando em direção a confusão Veio Rodinieri no calor da multidão Em velocidade feito um raio ele pulou Quando o meu olhar Sabiu a cabeçada para o Do Flamengo Do Flamengo Do Flamengo Procurando o Que quer de cabeça A ficha de Sala de Maracanã E o Flamengo É o meu pai de um rodo de beleza, 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 o nosso céu É o meu pai de campeonato, o meu pai de nove, de cara